Olá, eu já... Tudo e com você? Tudo bem também. Eu tô tão curiosa, porque eu tava vendo vocês montarem aqui, eu falei, que será que eles vieram fazer mostrando essas coisas diferentes? São invenções? Exato, o carnaval tem muito a ver com criatividade. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu sou da Associação Nacional dos Inventores, nós orientamos empreendedores, inventores com novas ideias e novos projetos, e aqui a gente trouxe alguns exemplos, tantos de projetos que foram recém-criados e alguns que estão sendo lançados agora no mercado, pra vocês conhecerem. O que é a Associação Nacional dos Inventores? Por exemplo, eu invento alguma coisa, eu procuro a associação pra registrar? Exatamente. Se você teve uma ideia, o mais adequado primeiro é registrar a sua ideia, pra que ninguém roube, ninguém coloque em prática sem a sua autorização. Então, a associação auxilia em toda fase de registro, pra pessoa blindar a ideia no nome dela, ter toda a proteção necessária. É a garantia de que... A garantia. A ideia é dela. Exatamente. E depois, numa segunda etapa, divulgar no mercado, buscar um parceiro, até um investidor pra viabilizar comercialmente. Porque é o seguinte, eu posso inventar uma coisa maravilhosa, mas se eu não registro, e por exemplo, a tia vai lá e registra, a ideia é dela? A ideia é dela. Exatamente. Isso é muito importante. Então, a ideia é de quem registra? É de quem registra. Olha que legal. Então, teve a ideia, pesquisou que é inédito, não fala pra ninguém e não sai divulgando. Primeiro, registra. Tá. O que é isso daqui? Eu sei que é de reciclagem, mas pelo símbolo e tal, mas eu não sei o que que é. Bom, muita gente deve estar na praia, curtindo o carnaval na praia, no sol, no Rio de Janeiro, no litoral. A gente passa no Rio de Janeiro. Então. Tem gazeta no Rio de Janeiro. O pessoal deve estar assistindo, e essa aqui é uma solução muito boa, prática pra praia, porque, principalmente com a quantidade de pessoas, a gente sabe que é muito importante pensar em manter a praia limpa. Posso pegar? Lógico. Então, essa aqui é uma lixeira descartável, dobrável, pra você levar pra praia. Firminha. Porque ela tem essa configuração aqui, porque ela fica na areia. Então, não vai ter o problema de voar, né? E ela é dobrável, ou seja, colocou na bolsa, em qualquer lugar, aí chegou na praia, abre, coloca na areia. Nossa, maravilhoso. Já tem todo o compartimento aqui. Então, vai caber latinha, copo, tudo. Plastiquinho, canudinho, tudo. Sorvete. Isso. E aqui, esse modelo com alcinha, ó. Que legal. Então, super prático, higiênico. A diferença é só o tamanho? Só o tamanho. Aí dá pra ser feito em vários tamanhos. O tamanho é o tipo da alça. Mas então, eu gostei. Onde que eu consigo comprar? Então, essa ainda não está à venda, tá? Essa foi criada agora. Ela acabou de registrar. Então, esse aqui são protótipos. É uma mulher que fez? Uma mulher. Ah, que legal. O nome dela tá aqui, ó. Ana Aline. Ana Aline, parabéns, viu, pela invenção. Muito legal, né? Mas então, aí, ela acabou de fazer. Quando que ela vai colocar pra comercialização? Ela tá exatamente nessa fase, buscando um parceiro pra produzir em grande escala essa lixeira. Nossa, que ótimo. E colocar no mercado. Então, se alguém também trabalha nessa área de reciclagem, se interessou pelo projeto, ela tá aberta até a negociar. Não, e dá pra patrocinar. Imagina você ter sua marca aqui. Quem não quer associar a marca com produto sustentável? Exatamente. Dá pra colocar todo tipo de marca aqui. Essa é uma ideia muito boa, que tá tudo a ver com o verão e foi criada agora. E com a nossa preocupação em preservar o meio ambiente. Sim, com certeza. E aqui, Flor? Bom, essa aqui... Ah, já sei. O quê? É um combo pra você levar o sanduichinho e a latinha. Pode ser usado na praia também. Sim, na praia. Parece uma marmitinha. É que hoje em dia, né, tudo é praticidade. Então, food truck, fast food, enfim, a gente sabe que a alimentação na rua hoje é muito comum. Então, aqui a gente consegue colocar... Deixa eu mostrar. Aqui. Pode ir manuseando. A latinha. Posso virar? Ou o copo, pode. Tira a latinha pra mim, por gentileza. Ó. Aqui o espaço pra latinha. É plástico isso? Então, ó. Aí aqui a gente consegue... Opa. Fecha pra valer, ó. É. Ele tá com essa tampa aqui, só pra gente ilustrar. Aqui. Aí aqui tem o espaço pra colocar a comida. Enfim, a esfirra, macarrão, tudo que a pessoa quiser. Eu achei legal travar, porque, ó. Isso. E até mantém frente. É. Então, esse material aqui é uma resina que foi feita em impressão 3D, tá? A ideia dele é fazer num plástico descartável, que é um pouquinho mais maleável, aquele plástico de embalagem que a gente conhece, sabe? Ah, é pra ser descartável. Sim. Isso daqui é um protótipo. É um protótipo. Ah, entendi. Então, você consegue tá se alimentando na rua, fica com a outra mão livre, porque às vezes é difícil, né? Tá segurando uma bolsa, alguma coisa, não tem como comer, tomar. Isso aqui, ó. Consegue e mantém o alimento aqui. A colher vem junto? Vem junto. Tá. Isso daqui também ainda não está disponível pra comercialização? Exatamente. Isso aqui também é uma ideia recém-criada. Já foi patenteada com o auxílio da associação e aí agora a gente tá buscando um parceiro pra viabilizar, que foi criada pelo Carlos Eduardo. Do Santos. É. Carlos Eduardo do Santos. A gente tem que dar o nome pro inventor. Exatamente, claro. Não é? Registrado. Isso. Isso aqui é um acessório muito legal. Na verdade, é uma serra elétrica totalmente portátil. Porque não é todo mundo que tem serra elétrica em casa, não é uma coisa que você usa sempre. Sim. Mas a furadeira todo mundo tem. Então, essa aqui, você vai acoplar essa serra elétrica na furadeira. Ah, então por isso que você falou que é um acessório. É um acessório mesmo. Exatamente. Não funciona sozinho, precisa da serra elétrica pra girar. Da furadeira. É. Então, você transforma a furadeira numa serra elétrica. E essa peça que vocês estão vendo aqui já cortou até a árvore. Então, ela é super resistente. Muito legal. E tá disponível pra comercializar? Isso é muito legal também, hein? Muito legal. Esse aqui a gente já viabilizou a produção na China e agora ele tá querendo disponibilizar aqui no Brasil. Então, nós também estamos buscando parceiros pra produzir aqui no Brasil agora. E você tem ideia do preço pelo qual vai ser vendida essa peça ou não? Olha, vai ser barato. Mentira. Menos da metade de uma serra elétrica convencional. E quanto custa uma serra elétrica convencional? Que eu não sei. Então, hoje, em torno de um... Na verdade, depende... Varia muito, mas de 600 a 2 mil reais. Nossa, então vai ser mais barato que 600? Sim. Olha só. Porque é um acessório e a intuição realmente é essa. É ser bem mais barato, bem mais prático e é uma coisa que você consegue ter fácil dentro de casa. Porque ela não tem motor, né? Não tem. É a furadeira que... E quem que inventou? Vamos dar os nomes. Foi o Márcio de Sales. Tá. Então, aqui o inventor é um homem, aqui o inventor é um homem e aqui uma mulher. É. Maravilha. Você continua comigo ou não? Agora ele fala da invenção dele. É. Agora, pensando no verão, no carnaval, muita gente gosta de fazer churrasco. É, claro. Mas a gente sabe que às vezes tá num apartamento, tá num espaço menor, não tem uma churrasqueira ali convencional. O Rodrigo teve uma ideia... Às vezes é uma varanda, né? Que vai facilitar. Que você quer fazer o churrasco, mas não tem ali a churrasqueira. É uma churrasqueira totalmente diferente. Ele vai explicar. É uma churrasqueira pra fogão, tá, gente? Obrigada, Flor. Uma churrasqueira pra fogão? Pra fogão. Todo mundo tem um fogão em casa, certo? Sim. E ela não produz fumaça. Então você acende as bocas do fogão, coloca ali em cima. Na água, tá? Fundinho de água. Uma assadeira. Exatamente. Uma assadeira põe a água. Coletor de gordura. O que você assar aqui, a gordura cai na água e não produz fumaça. Você pode fazer dentro de casa, do apartamento, sem fumaça, sem sujeira. E o sabor? Mesma coisa. É de churrasco? Perfeitamente. Você já fez? Já, várias vezes. O que você já fez aí? Eu já fiz peixe, carne, legumes, linguiça. Qualquer. Você pode usar ela como a churrasqueira convencional. Tá. Ela chega a mais de 200 graus, depende do fogo. É muito... É levesinha. É levinha. Você pode levar pra qualquer lugar. Tá. É super econômico, tá? É bem mais econômico que a energia. Um carvão, por exemplo, porque o gás é mais barato, o consumo é menor, entendeu? Não, e você não precisa ficar numa banda do carvão, né? Não, é legal que não faz churrasco nenhuma. Pois é. O gosto fica incrível. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi churrasco dentro de casa e o cheiro, né? Fazer. Inclusive, ele já fez, você perguntou se ele já fez. Ele já fez vários testes e já tá lançando no mercado agora. Então, quem quiser comprar essa, já tá disponível. Da onde você teve a ideia? Ah, a gente... Dá vontade de comer churrasco? Eu sei, mas assim... Quem não gosta, né? O que que te deu estalo? Eu tava em casa, vontade de comer churrasco, eu tenho que sair de carvão e tudo. Falei, ah, por que não fazer no fogão, né? Você já inventou outras coisas ou é a primeira invenção sua? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira? Eu penso em outras coisas, mas essa aqui dá certo, que a gente tá vendendo, tá fabricando. Porque dizem, eu conversei com outros inventores, eles falaram, a gente tem a primeira ideia, depois várias outras vão pipocando. Sim, mas ó, a história dele é legal. Quantas versões você fez até chegar nesse modelo aqui? Foram 28. Olha só, às vezes não é de primeira. E o que que não dava certo? Fazia fumaça, não dava o calor ideal, fui fazendo, fabricando. 28? 28, é. Você bancando todas essas... Sim, até hoje. Eu tenho modelos que, por exemplo, aqui do lado, tem uma chapa bifeteira que a gente fala, que dá pra você fazer uma cebola, um bacon, um alho. Olha, já sofisticou. Exatamente. Dá pra você fazer... No site, você vê lá nos vídeos, no YouTube, tudo. Você faz uma carne no bafo, uma carinha que é mais firme, tá? E... Uma costela. Uma costela, dá pra fazer um cupim, exatamente. Eu sei que eu ganho. Olha. Esse é o meu estudo. Que legal. E nós estamos assando pra você até assar uma pizza dentro. Em cima dela. Nós já fizemos o teste, assa uma pizza aí em 15 minutos. E fica com gostinho de pizzaria. Esse é o modelo... É o custo de um real por hora. Um real por hora, ela gasta. Gasta o quê? As quatro bocas acesas do fogão, é o custo de um real por hora. Um real por hora. Esse é o modelo mais básico? Esse é o mais básico. E o prazer de fazer em casa, não passar vontade de chamar os amigos? Parabéns. Olha, Regina, é muito rápido. Você chega em casa cansada do serviço, e um minutinho ela já tá pronta já pra usar. Então você não precisa preparar nada. Ela já vem pronta, é só colocar no fogão, acender e utilizar. Não é mais aquela coisa de você se programar pra fazer o churrasco, né? Tendo a carne, você já faz. Qualquer dia, qualquer hora. E o sabor, a gente garante que fica muito bom. Tenho certeza que sim. Você é de São Paulo mesmo? Sou de Limeira. Achei que fosse gaúcho. Ah, interior. É interior de São Paulo, é. E eu tô vendo... Você me dá licença? Com vontade. Eu tô vendo... Eu tô vendo a coisa mais fofa, que eu já sei que ela chama Lilica. Como você chama, Viviane? Viviane, vê que engraçado que é cachorro. Eu cheguei aqui, perguntei o nome da Lilica, brinquei com a Lilica e nem perguntei o nome dela. Você me desculpa. Não tem problemas. O que a Lilica tá fazendo aqui? Eu inventei uma banheira pra dar banho dentro do box, no cachorro pequeno. Porque dar banho em casa é bem difícil. No box? É, na verdade tem a utilidade de você usar que nem ela tá em cima, pra você manusear o cachorro, né? Então se você precisa cortar o pelo, dar remédio. Nossa! Né? Tem coisas que... Dá até pra tosar? Dá, dá pra cortar a unha. Então tem várias coisas que você consegue fazer. A Lilica não quer olhar pra câmera. Você vai expor ela? Mas ela não quer. Aí eu vou mostrar pra você bem. Eu seguro, posso segurar? Pode. Ela tá presa, né? Porque tem aquela função do cachorro não se jogar. Isso aqui é o primeiro protótipo, tá? Como ele falou, tem uns que... Esse é o primeiro, Vivi? É o primeiro. Então, pera, deixa eu começar explicando aqui. Ela tá presinha justamente pra garantir... Imagino eu, hein? Você me convida se eu estiver errada. Pra ela ficar segura aqui em cima dessa bancadinha. Cai o sabonete. Então, aí... A inspiração foi banheira de bebê? Foi. Porque, assim, quando eu comprei a Lilica, ela era muito pequenininha. E eu fui dar banho nela no boxe, ela grudou na cabeça, no pescoço, né? Ela foge. E você? É. Ela tá com quantos aninhos, Vivi? Vai fazer dois. Ai, menino. E aí, eu comecei, comprei uma banheira de bebê e falei, gente, dá pra ser muito mais simples, né? Pode ser muito menor. O cachorro não precisa ficar na água, né? Porque tem que ter vazão. O cachorro não precisa ficar boiando na água. Então, tem que ter uma vazão. Aqui, você vai ver que é um... O extensor pro ralo. Então, quando não couber no boxe, você consegue pôr na frente e a água vai direto. Então, vamos aqui por partes. Tem aqui o... Já o recipiente pra colocar o sabonete, o shampoo e a escova, que você já pode deixar sempre aqui. Sim. Tá. Ela fecha? Ela fecha. A ideia é ela ter regulagem de altura no pé. Perfeito. Pra as pessoas mais altas e mais baixas. E na hora de fechar também ela fica menor. E a cuba... Pra não ocupar espaço. É. E a cuba ser de borracha. Porque a banheira de bebê, ela é gigante, né? Enorme. A pequena é grande, né? É. Então, eu... Pra igual pra Lilica. Eu queria uma coisa que fosse pequena, que fosse mais fácil. Porque é muito difícil. Se você pôs ela dentro... Quer colocar? Pode pôr. Ela vai estressar? Não. Ela tá acostumada, né? Porque já é um ambiente estressante. Ai, Lilica. Já é um ambiente estressante pra ela. Vem cá, piquifica. Vai com a mãe. Então, você vê, ó. Ela fica bonitinha dentro. Ah, meu Deus do céu. Ela não se joga. Não tem risco do cachorro cair. Não tem risco de machucar. Não é grande, que é pra ela se sentir desprotegida. É. E a... Que bonitinha. E é assim, do tipo, você dá banho em casa, tem muitas vantagens, né? E você tem um entrosamento com o cachorro. O cachorro não fica estressado. E aí tem também aquele profissional liberal que tá começando, que pode ir atender em casa. Então, a banheira fechando, tendo uma malinha. Ele pode ir atender na sua casa sem problema nenhum. Às vezes o cachorro tá doentinho e não quer nem sair de casa. Pra que essa mangueirinha que eu tinha? Isso. É um suporte, né? Porque quando você tá dando banho no cachorro, às vezes você precisa mexer, a mangueira cai. Então, é... Vem aqui? É, eu pus isso só pra mostrar. Ele vem, na verdade, aqui, assim. Pra segurar, né? A mangueira. Então, você tá... Aqui você é a mangueirinha do chuveiro. É. Ah, entendi. Então, pra você segurar, enquanto você ensabou, a mangueirinha tá lá segurando. E isso daqui vai pro ralo, pra não molhar? É, pra não ficar pingando e tem o extensor. E tá faltando, nesse protótipo, o suporte pro secador. Porque aí você terminou o banho. Você fez tudo aqui. É, você terminou o banho, você fecha. Aí você põe o cachorro em cima, com o suporte do secador, você já seca e vai escovando. Tá. Então... E ela tá muito confortável. Gente, ela é muito bonitinha. Ela tá muito confortável mesmo, não estressou, não quis sair. Olha quanto beijinho que ela dá. Ela, na verdade, ela adora o banho. Eu consegui, tipo, fazer ela, eu vou montando as coisas do banho, ela super se diverte. Então, isso é uma das vantagens, né? De você conseguir dar o banho na cachorra. Claro. E já tava ainda? Ainda não. É o primeiro? Esse é o primeiro protótipo. O projeto tem algumas alterações e a gente tá procurando investidor. Tá. A alteração, uma delas você já falou, né? Que isso daqui pode ser de borracha. É, na verdade, a ideia é ser emborrachado, ela se ficar bem pequenininho, o pé ele dobra, o menor, que a minha ideia, ela é ficar do tamanho da cuba e ter a regulagem da altura. Ah, tá. Porque tem muita gente mais alta hoje em dia, né? E com a regulagem de altura eu consigo fechar o pé inteiro. Tá. E a sua primeira invenção? Eu tive uma invenção muitos anos atrás que já registraram. E aí, quando eu tive a ideia da banheira, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele ir. Ah, então você passou por aquele, no começo, que a gente falou no começo da conversa? Exatamente. Você teve ideia e outra pessoa registrou. É, eu tive a ideia, tipo, na época de faculdade, de fazer um salto que mudava de altura, um sapato. E hoje já tem pra vender. Mas foi alguém que teve a ideia a partir de uma conversa com você ou foi coincidência? Não faço ideia. Ah, então coincidência. É, não faço ideia. É, coincidências acontecem muito. Exato. Tem até pesquisas que dizem que 400 pessoas no mundo têm a mesma ideia no mesmo dia. Então, tá aí a importância de registrar, porque a maioria das ideias, até como a gente viu aqui, surgem da necessidade, né? Buscando a praticidade, a facilidade no dia a dia. Uma necessidade pessoal, a pessoa tem ideia de fazer alguma coisa. Então, às vezes você passa por uma dificuldade que eu também passo, a gente tem a mesma ideia de solucionar. E aí, acaba criando alguma coisa. Maravilha. Quem quiser saber mais informações ou até registrar uma ideia, tem o site, que é www.inventores.com.br E o telefone daqui de São Paulo é 3670-3411. 3670-3411. Invenções úteis que a gente incorpora na vida e não se toca de assim, quem teve essa ideia? Por que que começou, não é? E o brasileiro é muito criativo. Exato. Então, a gente não pode deixar passar, sabe? Falar, ai, não, é uma besteira, igual o exemplo da Viviane. Ela achou que fosse uma besteira, alguém foi lá e fez. Então, teve a ideia, pesquisa, vai atrás e vê quem realmente pode ajudar a fazer aquilo dar certo. Porque além de tudo, você pode ganhar dinheiro com isso. Pois é, e também se você tem vontade de investir, né? Nós temos aqui vários exemplos que tenho certeza que serão ótimos investimentos. Você, Dani, é a gerente da Associação Nacional dos Inventores. Exatamente. Você já inventou alguma coisa ou não? Por enquanto, não. Aqui a gente viu exemplos em várias fases, isso que é legal, né? Desde o primeiro protótipo até algum que já está sendo lançado no mercado. Então, como você falou, a gente tem vários projetos que estão buscando investidores. Inclusive, aqui em Perdizes, nós temos o Museu das Invenções. Ai, boa, Dani! Que tem mais de 500 invenções expostas. Super interessante. É, é aberto ao público, as criançadas adoram. Que incentiva muito a criatividade. E deve ser muito gratificante pra você, né? Ver o inventor chegar, se realizar, fazer o protótipo chegar numa versão ideal e depois ser comercializado. Deve ser muito legal. Sim, é muito bom. E esse é o nosso trabalho. A gente já está há 30 anos aí no mercado fazendo isso. Ah, 30 anos? É. Arrasou. Muito obrigada. Obrigada a você. E ó, bom carnaval. Carnaval. Pra você também. E quando tiver uma ideia... Registra. Registra. Tchau, Vivi. Prazer. Ai, tchau, Lilica. Você é uma bonequinha, mas ela veio com o adereço de carnaval, né, gente? Ela está aqui com um tulezinho danada. Vai pro carnaval. Está com uma tiarinha de tule. Bom, bom carnaval pra vocês? Obrigada. Cadê a tia? Quando está muito quieta, está fazendo alguma coisa. Ah! 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 Ah!